Conheci uma Islã, uma muçulmana, uma... sei lá o que... Há um tempo atrás eu conheci, conversava no Skype, eu não lembro muito bem quando. É uma moça branquinha, bonita, de boa, francesa. Não sei o menino. E... como é que era? Como é que foi isso? Foi horrível! Bem na época que eu conheci ela, eu estava também estudando sobre o cultismo e sobre a origem do Islã. Que foram criados pelos católicos, para converter ao catolicismo, digamos, os verdadeiros cristãos do Oriente. Como é que funciona isso? O que seria converter? Como assim? Explicando bem resumidamente, pesquisa você mesmo. Se você for olhar os conceitos do Islã, do muçulmano, os deuses, os símbolos, é tudo muito parecido. É tudo muito semelhante. É a mesma coisa, só que muda algumas coisas. As regras, os jeitos que eles se comportam, é, em essência, a mesma coisa. É a mesma coisa, catolicismo. O catolicismo criou o Islã para converter o Oriente ao cristianismo. Nossa, mas que absurdo, que mistério, eles se odeiam aí, não sei o quê. Mas quem disse que esses humanos que fizeram isso têm consciência de como funcionam as coisas? Assim como essa menina que não faz ideia aqui, eu já vou falar sobre ela. Em resumo, todos estão servindo a uma mesma entidade, que ama guerra, caos e controle, dominação. Essa menina, ela era francesa, acho que ela era de uma família cristã, não sei o que ela era. E se converteu, sim, ao Islã. E cantava músicas em Islã, e ficava repetindo... Pausei, irmão. E ficava repetindo essas músicas, cantos em árabe e tal, que eu achou até bonito, né? Bom, eu fui questionar ela sobre isso, a origem do Islã, não sei o que eu comecei a perguntar, e comecei a mostrar as passagens, os fatos históricos, comecei a mostrar livros, referências, tudo onde eu me baseei. E como é que ela reagiu? Ela falou que eu tinha que morrer, que eu tinha que ser empalado, uns vagos absurdos, eu devia ser torturado e depois morto. E o fogo tava sendo blasfemando, não sei o que, sendo que eu só fiz uma pergunta. Eu falei, olha, e se o... Esse Alá não é uma mistura de Islã, não sei o que, eu peguei e fiz uma questão da identidade. E fiz várias... fiz umas questões simples, nada que eu cheguei a ser acusando, eu cheguei a ser nada de boa. E ela começou a não saber responder e ficou agressiva, querendo me matar. Ela falou que eu tinha que morrer, que eu ia ser apedrejado até a morte. E o nome de Alá, e um bagulho assim, eu falei, caralho, mano! Eu falei, você não quer ver a minha francesa de boa. E eu comecei a perceber uma puta de uma arrogância, né? E eu falei, ah, nós que estamos... Eu perguntei assim, né, por que que vocês franceses não falam inglês, sendo que vocês sabem falar inglês? Ela falou, por que que eu tenho que falar inglês e você não é francês? Eu falei, mas você não acha isso um pouco de arrogância? Eu falei, porque o mundo inteiro fala inglês, é a única maneira de se comunicar. Não, você que aprende francês. Eu, porra... Daí eu perguntei, falei, você é um pouco arrogante, né? Ela falou, ah, sou mesmo. Tipo, eu se orgulhava de ser arrogante. E... Eu comecei a ficar assim, mano, que pessoa, mas... Que foda, mano! Eu não sabia como reagir. Eu fiquei assim, vendo uma pessoa extremamente arrogante, cabeça fechada, não queria me ouvir, Por eu questionar, nem discordava, só por eu questionar, Ela queria me matar. Falei, pô, é... Eu fiquei assim, né... Se o muçulmano fez com uma pessoa Que não nasceu no muçulmano, não nasceu lá no Islã, Tipo, ela se converteu, uma pessoa, tipo... Ela agregou a religião, né, agregou os conceitos e tudo mais, E já tinha uma mentalidade assim. Imagina quem nasceu de berço, com um pai religioso daquele jeito, Que já é treinado, que é no seu condicionado. Imagina essas pessoas de berço lá, Você levar questionamento pra elas. Se jogam o guia aí do prédio. Imagina você questionar o Deus deles. E sabe-se que pela taxa de natalidade, Os europeus já não... Todos os países principais da Europa já vão ser extinguidos Pela cultura, assim, é... Nasce uma pessoa a cada... Um casal na Europa. Qualquer país principal, Germã, Alemanha, Alemanha, Espanha, tudo. Na taxa de natalidade não vai se durar. Essa cultura vai se extinguir. Devido a baixa taxa de natalidade. Os muçulmanos, eles têm uma taxa de natalidade, Mais ou menos de oito. Cada pessoa, cada casal tem sete, seis, cinco, oito filhos. Então, o presidente da Alemanha já falou, Esse país vai ser um país muçulmano em 2050. Imagina esse tipo de pessoa, mentalidade, Chegando pro Brasil. Já está nos Estados Unidos, já está na Europa, Já está em qualquer canto. Imagina quando chegar no Brasil. Pessoas que te ameaçam de morte, Falam que você tem que morrer, Por você ser uma pessoa que simplesmente pensa, E questiona. Deus nos protege.